Na época que se vivia, passou a ser quase que um dever da nossa geração, ter uma militância para resgatar a democracia. Advogado de formação durante a ditadura, ele enveredou pela música. Até mesmo para a produção musical, para a produção artística, era um momento duro. Como continuar vivendo assim? Tinha que ter também uma atuação real, efetiva no campo político. José Fogaça é o convidado desta semana no Faces, terça, 15 para as 9 da noite. Obrigado.